Nesta última semana, devido à queda de temperatura, a madrugada da última terça-feira foi a mais fria do ano em Marília. E muitas pessoas já estão sentindo esta mudança no tempo. É natural que variações frequentes de temperatura aconteçam, já que o outono é a estação de transição entre o verão e o inverno. Mas, segundo as informações do IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas, a temperatura deverá aumentar neste fim de semana. E aí, o caso de analógico, você vai ter que ficar com a equipe de temperatura, então a gente vai ter que ficar com o verão e tal fin de semana que ele vai ter que ficar com o verão. E aí, o final, vai ter que ficar com o rumo! Deve ter que ficar com o novo recolo! Deve ter que ficar com o paciente! Deve ter que ficar com o paciente!